Agora são 7 horas e 12 minutos, a gente fala de mercado de trabalho. Estão abertas em São Roque as inscrições para cursos do Via Rápida Emprego, promovido pelo governo do estado. São diversas oportunidades e quem tem os detalhes para passar para nós agora é novamente o repórter Pedro Leão, que está ao vivo em Sorocaba. Pedro? É isso aí, Fernando. São cursos para confeiteiro, montador de móveis, operador de máquina, entre outros. Sobre esta boa oportunidade de qualificação profissional, eu converso agora com Juliana Bueno, que é chefe de divisão de cursos em São Roque. Juliana, bom dia. Quem pode participar? Bom dia. As pessoas que tenham no mínimo 18 anos de idade e a quinta série do ensino fundamental. Que documentos são necessários? Bom, a pessoa, assim que fazer o cadastro no Via Rápida Emprego, ela vai receber um telegrama. Com esse telegrama, ela leva a cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, escolaridade, mais a carta na divisão de cursos profissionalizantes. Esses cursos são só para os moradores de São Roque? Isso. O cadastro é para os moradores, pois cada município tem o seu convênio. Mas caso não feche turma, pessoas de outro município serão chamadas também. E também tem uma bolsa auxílio. Exatamente. Para a pessoa estar acompanhando o curso, mesmo que ela esteja desempregada, a pessoa receberá um auxílio de R$ 210,00, mais R$ 150,00 de bolsa transporte e R$ 100,00 bolsa lanche. Qual que é a duração do curso? Cada curso tem uma carga horária. A partir de 160 horas, que é uma média de dois meses. Ok. Muito obrigado pelas informações. E para se inscrever e conhecer a relação completa de cursos, basta acessar o site www.viarapida.sp.gov.br. E ainda falando de oportunidades em São Roque, você vai ver agora as vagas de emprego disponíveis na cidade. Mais de 70 oportunidades disponíveis na cidade. Entre elas, a vagas para ajudante de carga e descarga, bombeiro civil, empacotador, essa exclusiva para pessoa com deficiência, farmacêutico, gerente de restaurante, padeiro, repositor, exclusivo para aprendiz, além de segurança pessoal. O Pate de São Roque fica na rua Marechal Deodoro, número 193, no centro da cidade. O atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 4h da tarde.